Hoje a noite a gente foi acionado por um incêndio de residência aqui no Gim da Serra. Meditamente deslocamos com duas equipes até o local. Chegamos aqui com muita fumaça saindo da casa de baixo. São três casas, na verdade. Então a segunda casa que estava na parte de baixo. Saindo muita fumaça. A gente montou duas linhas de combate. Primeiro fizemos a varredura. Não tinha vítimas, graças a Deus, não tinha vítimas nas residências. E fizemos o combate às chamas ali. Foi um pouco dificultado, porque a casa tinha muito material combustível. Inclusive forro de PVC e madeiras no teto. Mas conseguimos combater o incêndio. E agora terminamos o rescaldo. Sem vítimas, graças a Deus, como eu falei. E infelizmente só danos materiais. Ao montar o estabelecimento aqui, a gente mobilizou até para as casas vizinhas. Achando que poderia ter foco de incêndio também. Devido à quantidade de fumaça que estava saindo dessas casas. A gente fez uma varredura nas mesmas. Conseguimos uma chave para os moradores. Abrimos as residências e sem danos nas casas vizinhas. Só a fumaça mesmo.